A Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência se reuniu extraordinariamente para votar um requerimento de prorrogação por mais 180 dias dos trabalhos da CPI. Segundo o presidente da comissão, deputado João Batista, que participou remotamente, a intenção é que o relatório seja apresentado ainda antes do final deste prazo. Eu acredito que os resultados da CPI vão contribuir muito para fazer justiça e a gente mudar alguns pontos da reforma que foi feita na Previdência do Estado de Mato Grosso. Então o nosso objetivo nem é ganhar mais tempo além desses 180 dias, é esperar que em menos de 180 dias o relator possa apresentar o resultado de todo esse trabalho da CPI até aqui e a gente contribuir para a alteração do texto da Previdência que nós temos hoje. O deputado Paulo Araújo presidiu a reunião. Ele aproveitou para destacar a importância de, segundo ele, debater as injustiças presentes na alteração das alíquotas cobradas a partir da reforma da Previdência Estadual, principalmente o impacto aos aposentados e pensionistas. Eu acredito e tenho plena certeza que nós, o Estado de Mato Grosso, temos que fazer justiça, rever o posicionamento que foi tomado lá atrás, alinhar com a política nacional, nós não estamos falando nada diferente, nós estamos falando a mesma regra aplicada pelo governo federal, que é da alíquota de 14% para acima, que é do TED do INSS e a alíquota isenta para baixo do TED do INSS, ou seja, menos de R$ 6 mil, que são as menores salários, não pagar a alíquota de 14%, porque já não pagavam, pagavam quando eram da ativa, então já contribuíram, já contribuiu para a Previdência do Estado de Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto